Mais uma vez eu vou pedir perdão ao Deus Senhor Mas não posso evitar que venha o pranto a mim E novamente estas lágrimas cansadas Vão cair despedaçadas, vão molhar as minhas mãos Mais uma vez eu quero ir de encontro ao passado Sentindo ao meu lado tudo o que perdi Mais uma vez quero fingir não ser verdade Que estou morto de saudade e que existo sem você Hoje eu queria meu amor aqui comigo Ou esse pranto tão amigo me trouxesse paz ao coração Nunca pensei em seguir no escuro assim sozinho A procurar pelo caminho outro chão para eu pisar Vou me encontrando nas canções tristes que papo Procurando desabafo Inventando ter você pra mim Mas não consigo me encontrar inteiramente A verdade é diferente com você longe de mim Mais uma vez eu quero ir de encontro ao passado Sentindo ao meu lado tudo o que perdi Mais uma vez quero fingir não ser verdade Que estou morto de saudade e que existo sem você Eu quero ir de encontro ao passado Eu quero ir de encontro ao passado